Vamos lá rapaziada, vendi essa bioneta autotrônica por R$2.500, R$2.600, alguma coisa assim. Recebi por ela R$2.200 e já vamos como? Começar abrindo umas caixinhas aqui. Vou encomendar R$4.40, 20 caixas para a gente começar. Fé que vai vir uma luvinha top. Essa caixa é a caixa da operação presa quebrada e vamos torcer para vir alguma coisa bem foda mesmo, bem foda, bem foda, bem foda. E manos, antes da gente abrir aí essas caixinhas na Valve, tenho que mostrar para vocês o que chegou aqui no csgo.net. Chegou a caixa Broken Fang aqui no site e ela custa apenas R$1,50. Hoje dá para a gente ver o que a gente ganha nela, né? Vamos abrir 10 dela aqui para ver qual é a fita. 10 da Broken Fang. Ó, veio uma USP. Em 10 caixas já veio um item rosa. 2 itens rosas. R$22,00, R$7,00 de profit. Safe do safe. Vamos abrir mais 10. Agora foi R$2,00 de prejú. R$4,00 de prejú. De novo profit. Então rapaziada, se você quiser depositar aí no csgo.net, o link está na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 50% de bônus do seu depósito. Então 50%, se depositar 100 dólares, você vai ter 150 de saldo. Vamos ver quanto que sai o real preço da Broken Fang depositando com o cupom SALLO. Ela é 1,50, 1,50, perfeito? Vamos lá. 1,49 menos 33,3%. Essa caixa sai a 99 centavos. Por que, Salão? Porque tem 50% de bônus usando o cupom SALLO. Se você depositar 1 dólar, você já consegue abrir a Broken Fang, entendeu? É bem show de bola. Claro, tem que utilizar o cupom SALLO na hora de depositar, porque aí você garante os 50% de bônus, fechou? Se você depositar 10 dólares, você consegue abrir essa caixa 10 vezes. 10 vezes a caixa da Broken Fang. Aí imagina só, você abre ela 10 vezes e vem a M4A1S Print Screen, que é a M4A1, uma das mais lindas, na minha opinião. Vamos ver, imagina se a gente ganha. É, a gente não ganhou ela. Ou ganhou. Não, não ganhou, não. Tá, tá bom. Mas, recuperamos o dinheiro, ó. 13,61, na verdade a gente perdeu 1 dólar. Vamos abrir mais 10. Uh, fala dela. Tá vendo? 20 caixas abertas. É, e veio aqui a Print Screen. M4A1S Print Screen de 45 dólares. Top, top, top demais essa M4. Essa M4 é muito safe. Imagina só, você deposita tipo 1 dólar e vem uma M4 Print Screen. Então faz o teste, deposita aí 1 dólar usando o cupom Saulo, pelo menos 1 dólar, e vê se ganha essa Print Screen. Se você ganhar, me marca lá no Instagram, que eu vou ver e vou compartilhar o seu profit pra todo mundo ver. Demorou? Eu vou vender tudo aqui, porque hoje nós vai apostar mais. Só deixa eu lembrar novamente, se for depositar, clica aqui no botãozinho verde, utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você garante 50% de bônus. E além de você ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de janeiro de uma M9 Bayoneta Doppler. StatTrack no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom Saulo e mandar Print no formulário que tá na descrição. Bora que dá ali. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui essas caixas rapidão aqui no csgo.net. E o que a gente ganhar, a gente vai deixar aqui. E a gente vai lá pra Valve pra ver qual que é da fita. Mano, temos aqui também as caixas da nova coleção, né? Da Havoc, que vem a KX-Ray. Tem também a nova coleção Ancient, que vem a M4-1S Welcome to the Jungle. E tem também a coleção da Alp Fade, que é a Control, que vem a Alp Fade. Vamos abrir 10 vezes a Control, só pra ver qual que é da fita. Preju. Preju de novo. Nossa, a Control. Aí também se vem uma Alp Fade, estouramos no norte, né? Nossa, mas ó... 17, agora foi legal. É, eu prefiro não. Eu prefiro não, tá ligado? Bora. Então vai, galera. Estamos no Profit. Gente, a gente profitou pra caramba abrindo a caixa da Broken Fang. Vamos abrir a caixa do Falenzão, que tá dando aula na Team Liquid. Tá dando aula. Vamos abrir 5 caixas. Depois dessa a gente vai abrir mais 2, umas 7 caixas do Falenzão. Veio uma USP que eu conformo, de que se vier Factor New vale uma grana. 61, 172. Ok, não foi tão ruim. Dá pra gente abrir mais 2 do Falenzão. 7 caixas do Falenzão. Bora. Dá-lhe. Lembrando que se for depositar no csgo.net, utiliza o ponçal, é claro. Tá, veio uma Bloodsport e uma que eu conformo de 93 dólares. Ok. E estamos ainda com 79 bonus points. A gente vai abrir uma do Cold. Uma do Cold no modo rápido. Hum, não valeu a pena. Tá. Vamos arredondar aqui. Mil dólares a gente tá, mais ou menos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 5 caixas de luva aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou em live agora, twitch.tv barra saulo. E hoje, irei sortear para todo mundo que está na minha live, duas caixas de faca. Essa mesma caixa que eu estou abrindo aqui na minha conta, irei sortear para todos que estão aqui na live. Uma caixa eu vou sortear à meia-noite, outra eu vou sortear às 2 da manhã. E o Top Beats da live vai levar uma caixa de luvas, que é melhor que essa que eu tô abrindo. O Top Beats leva essa caixinha de luva aqui de 201 dólares, que é top do top. Vamos que vamos, então. Vamos abrir 5 caixas de faca aqui e vamos ver qual que é a da fit, irmão. Bora. Mano. Veio uma Butterfly Target 2, uma baioneta Crimson... Mano. Mano, imagina se isso aqui acontece na conta de um inscrito, irmão. Imagina se essa Butterfly Target 2 veio na conta de um inscrito, irmão. Cê é louco, cê é louco. Veio, além disso, uma baioneta Crimson Web, uma Damasco Steel aqui, uma Urso. Mano, eu vou guardar essas faquinhas tudo, irmão. Na verdade, eu vou vender só essa faquinha aqui e essa faquinha aqui, ó. 333 dólares, eu vou abrir uma caixa de luva pra ver se a gente ganha uma luvinha que combina com essa Butterfly. Opa, Kaique, obrigado pelos beats, lindão. Demorou, Kaique, é nóis. Depois eu vou dar uma olhada lá no Insta. Tamo junto, ó. Veio uma luvinha não tão boa, bem ruim, na verdade. Vamos mais uma caixa de luva. Mano, imagina se essa abertura tivesse sido na conta de um inscrito e o inscrito tivesse ganho uma Butterfly Tiger 2. Mano, hoje eu tenho fé que vai vir pro inscrito. Hoje eu tenho fé que vai vir uma faca insana pro inscrito. Insana mesmo. Cê é louco. Nossa, tô até em choque. Tá, veio aqui uma Hydra Gloves Emerald, não é tão legal. Vamos tentar aprimorar ela pra algo mais show, pra alguma luva um pouco melhor, pra alguma... Sabe uma luva que combina com a Tiger 2? A Omega. A Omega combina 30%. Vai. Fala, irmão, fala. Conseguimos uma luvinha de 335 dólares, agora como? Pra combinar com a Tiger 2, né, irmão? Mano, será que eu vou ter essa mesma sorte que eu tive no csgo.net aqui na Valve? Vamos ver, então. Vamos começar a abrir aqui as caixas da Operação Presa Quebrada. Tô sortudo hoje, tô confiante que vai vir uma luvinha. Uma luvinha vem, galera. Vai, todo mundo. Vai. Tchum, tchum, tchum. O Saulo vai profitar. Tchumba, tchumba, tchumba. Vai profitar, vai profitar. Dá-lhe. Vamos que vamos, rapaziada. Lembrando, se for depositar no csgo.net, sempre utilize o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Tô dando essa moral aí, sorteando caixa pra caramba pra vocês no site. E vocês estão dando essa moral de utilizar o cupom SAULO lá no csgo.net. Isso ajuda demais. Tamo junto mesmo, meus filhos. É nóis. Vamos que vamos, galera. csgo.net é o melhor site de abertura de caixas. 100% confiável. E dá-lhe. É isso. Primeira chave com a última caixa. Vou na caldo TDK do LOL. TDK do LOL mandou eu abrir a primeira caixa com a última... Na verdade, era a primeira chave com a última caixa. Eu já fui na bad call. Já fui na bad call, mas vamos abrir agora certo. A primeira chave com a última caixa. Bora. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Luva. Não, errou. Bad call. Agora a call do Alan Zix. 4-4. 4-4. O Alan mandou a gente abrir a 4 com a 4, então vamos. É luvinha. 1, 1, 1, 1, 1. Bad call também. 7 com a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a 3. Ah, mano, tem que ser assim, ó. Uma com a pá no modo rápido. Pum! Uma, ó, tem que ser assim, ó. Pá! Pum! Ó, pá! Pum! Pá! Pum! Pá! Pum! Pá! Pum! Mano, eu não vou nem ver. Ó, não quero ver. Não quero, não vou ver, mano. Ó. Não quero ver. Não vou ver também. Não vou ver também. E não vou ver também. Eita! Não vou ver também. Uh! Uh! God! God! Veterana de guerra, Glock, Neonor. God! E ainda veio aqui, ó. Uma 5 e 7 encontro de fadas Minimal Weir, irmão. E ainda veio a Alp Exoesqueleto Minimal Weir. Caralho! God! 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 73 reais a Glock. 60 reais a Five. E 30 reais a Alp. Compensou. Compensou legal. Vamos continuar nas caixas, então. Não sei se vocês falaram. Peraí, eu vou tentar só 25 a M4. Só 25 vezes a M4, vai, galera. Não vou tentar todo o dinheiro, não. Só 25 vezes, vai. Vai valorizar a M4, o Elkhamton de Jungle, também. Vamos ver. Nossa, esse treino é ruim demais, né, mano? Olha, é nada. Você é louco. Que merda, hein? Vamos fazer um contrato com essas azuis aqui, ó. 50% de chance de dar bom. Uh! Deu God, deu God. Veio uma USP pouco usada de 200 reais. Valeu a pena esse contrato? Valeu, né, galera? Valeu, valeu, valeu. Eu acho, eu acho que valeu, sim. E dá pra gente tentar mais um contrato. Só que agora já é loucura. 40% de chance. Quem aí confia? Lembrando que essas, essas, essas daqui, dá pra fazer o contrato, o contrato faz a AK onça pintada, irmão. Que é muito linda. E essa Famas faz a M4-1S fósforo azul. Vamos fazer o seguinte. Depois que a gente abrir todas as caixas, a gente faz, combinado? Vamos aqui, então. Deixa eu ver. Eu vou comprar mais 100 estrelas na Confi. Ih, não dá. Não tem espaço suficiente. Então, se a Valve não quer meu dinheiro também, mano? Então, tá. Não vou dar dinheiro pra você, não, Valve. Vamos aqui, vamos. Tem nada a ver com o Gal. Ah, mano. O Gal, ele já tem o time dele formado pra transmissão, né? O Lindinho, mano. O Lindinho é engraçado demais. Não tem como. Lindinho é engraçado demais, irmão. Eu tava vendo no YouTube. Eu tava vendo, não. Eu abri no canal do Gal mesmo. Eu sou inscrito lá. Tente não rir com esse vídeo. Será que a gente pode assistir esse vídeo em live? Ou o Gal dar um strikezinho no Menino Salto? E se der pra assistir esse vídeo... O começo já foi de mijar, de dar risada, mano. Pede pro Gal. Eu não tenho vontade do Gal. Eu tenho medo de assistir o conteúdo dos outros e dar merda pra mim. Vamos lá, vamos lá. Vai vir a faca. Vai vir a luva, na verdade. Vem a luva. Deixa eu ver se já veio alguma coisa. Nada. Veio a Alpsinha. Ah, mano. Vamos no modo pá. Tum pá. Tum pá. O que que deu no olho? Eu tô fechando. Porque o modo 0 não vem, entendeu? Opa! 0.19. Float muito bom pra uma field tested, viu? Tá bonito esse M4, hein? Tá bonito esse M4 pro float 0.19. Tá show. Tá show. E a última caixa vai ser no modo normal. Bora. Modo normalzinho. Eita. Bora. Vou tudo no modo rápido, irmão. Que o modo rápido é o modo da vitória, entendeu? Modo da vitória. A cada cinco modos rápidos, uma no modo normal, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco no modo rápido, uma no modo normal. E dá ali. Salmo, hoje limpei meu quarto tão bem que o único lixo que sobrou fui eu. O que é isso, irmão? O que é isso? Não é um lixo, irmão. Todo mundo aqui gosta de ti. Galera, será que a luvinha não vem, irmão? Ai, pô. Ai, pô. Pou! Olha só, não vai avançando. E olha o gol! Não, pra fora. Impedido. Impedido. É, mano. A Valve tá como de brincadeira com if us, mano. A Valve tá de brincadeira com if nós. O Gaben tá de sacanagem com nós hoje, hein. Tei? Mano, vai ser dez no modo rápido, tá ligado? Tei. Pei. Tei. 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 Terri. Tei. Puta, merda. Não é possível! Tá, galera. Agora vamos pro contrato. Acabou o dinheiro. E é isso. A gente vai ter 40% de chance de dar bom nesse contrato. Nesse contrato aqui tem aproximadamente 800 reais. Aproximadamente. Se der bom, vem uma esquinha assim de uns 1.300, 1.400 reais. Eu vou colocar essas seis umps aqui. Então vamos, clã. Foi. Que merda, hein. Vamos depositar na conta do bandido, que é o Pedrão que ganhou o sorteio da caixa de faca. Tô depositando aqui utilizando o cupom SAULA, é claro, pra ganhar 50% de bônus. Vamos depositar primeiro 15 dólares, depois a gente deposita 100. Por quê? Porque o meu cartão só passa de 100 até 100 dólares. Não passa mais de 100 dólares. Então, mano, pra vocês verem como que o cupom SAULA é bom. Você, pra abrir a caixa de faca, teoricamente, precisa depositar 172 dólares. Porém, com o cupom SAULA, você ganha 50% de bônus. E a caixa sai por 115 dólares. 115. Então a chance de profite é altíssima. Só vamos, vamos que vamos. Vamos lá, galera. Agora, 172, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Tomara que venha uma faca absurda pro Pedro Bala. Bora, 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 bora. Uh! Quase que vem a M9 DOP, mas vem a Flip Black Laminate de 126. Luizinho, obrigado pelos 100 bits. Tamo junto, irmão. Galera, 126, a gente depositou 115. Safe. Fora que essa faca deve valer mais ainda na Steam. E essa faca é uma faca top, irmão. Pedro tá enlouquecido aqui. Tamo junto. O Pedrão ficou feliz, galera. O Pedrão deve estar em calco com os amigos. Vamos ver como é que tá o inventário dele aqui. Ó, o inventário dele aqui tem. Vamos ver o que que tem. Tem a AKzinha Imperatriz, que ele ganhou até aqui no site. Tava nos aprimoramentos dele, ó. Ele com 19 dólares fez uma AKzinha Imperatriz. Ele já depositou algumas vezes utilizando o ponçal. Ó, tem uma Rei Dragão. Tá? Mas não tinha faquinha. Agora ele tem uma Flip Knife Black Laminate. Linda demais. Galera, a faca ainda tá bugada aqui no site. Não chegou. Então vamos esperar ela desbugar aqui pra gente... Aí, ó, Pedro. Qual faquinha que você vai querer, ó? Você tem a opção de uma Noma de Boreal Forest, Ursos Rust Coat, Flip Urban Masked, Uma Teco Teco Cronos. Tem que ser muito bobo, ó. Classic Safari Mesh, Classic Boreal Forest, Gucci Tiger Tooth, Navage Slaughter é da hora pra caraios. Gucci Slaughter, Ultra Violet também é da hora. Ursos Rust Coat. Eu também escolheria ela. Peguei a Ursos Rust Coat. Chegou! Chegou a faquinha. Veio veterana de guerra, Stati Trek, irmão. E se vier com Float muito alto, É melhor ainda. 750 reais, 140 dólares. E vamos ver agora como que tá Essa faquinha lá dentro do game, irmão. Float 051. O Float não veio tão alto, Mas veio uma Ursos. 10 barra 10, na minha opinião, hein? O que vocês acharam dessa Ursos? Agora é o vencedor do Top Beats. Top Beats. Ele mandou aí 111... Na verdade, 111 não. 11.100 beats, Que dá mais ou menos 111 dólares. E como ele ganhou aí o Top Beats, Ele levou a caixa aí de 200 dólares Aqui no site. Essa caixa de luvas. Vamos torcer pra dar muito bom. Vamos ver aqui, ó. O inventário dele no CS como é que é. Ele deve ter umas skins, né? Porque ele... Ó, não tem nada de skin. Não tem nada de skin. Vamos torcer pra vir uma skin Muito foda pra ele, galera. Deu certo aqui o depósito. E 5, 4, 3, 2, 1... Foi! Vamos lá, galera. Na conta do Storm. Na conta do Storm. Ganhou aí Top Beats. Vamos torcer pra vir uma luva Muito foda pra ele, irmão. Uh! Boa! Uma Moto Globes com Mind TG. 281 dólares! Uou! Caralho, irmão! Safe, 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 safe! Parabéns, irmão! Parabéns! Vou até bater uma print disso aqui, ó. Dá ralhe, dá ralhe! Galera, top demais! Eu sabia que hoje ia dar bom. Vamos ver se já chegou aqui a luvinha pro Storm. Já chegou. A luva veio bem desgastada. Vamos ver quanto que ela vale aqui na Steam, irmão. Essa luva vale mil novecentos e setenta e oito reais. Trezentos e setenta dólares, na verdade. Essa luva, na verdade, vale trezentos e setenta dólares. Galera, que foda! Vamos ver agora essa luvinha dentro do jogo. Parabéns, Juninho. Veio um drop insano na conta do inscrito hoje, hein? Tá aqui, galera. A luvinha veio com float 0.38. 0.38, ó. É um float perfeito pra uma bem desgastada. Float perfeito pra uma bem desgastada, porque o 0.37 pra trás já é fuel tested. Pra uma bem desgastada, essa luva tá perfeita. Perfeita. Mano, parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Vai até aparecer no vídeo do canal. Dá lhe! Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do sol pra todos vocês e fui! Tamo junto, manz. E olha, pra finalizar bem o vídeo, Matheus, obrigado pelo sublindão. Tamo junto, é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.